Senhor Presidente, colegas deputados, telespectadores da TV Câmara, Senhor Presidente, eu estive ontem pela manhã visitando o aeroporto da cidade de Balsas e eu venho aqui, já vamos fazer o requerimento junto à comissão que eu faço parte, da Comissão Especial de Aviação Civil, na Comissão de Integração Nacional e Amazônia, é para pedir a agilidade junto à ANAC do processo de liberação da interdição lá daquele aeroporto. Desde o dia 7 de janeiro de 2010, o aeroporto da cidade de Balsas está interditado, Senhor Presidente. Na época foi feita uma denúncia de um trator que está fazendo um trabalho lá no entorno do aeroporto para fazer a limpeza e a roçagem lá do terreno. Depois disso, a ANAC fez várias exigências, o aeroporto foi feito, todas as adaptações necessárias para que ele funcionasse de forma plena e está lá, pronto para ser liberado e está faltando a visita da ANAC para que o aeroporto de Balsas seja liberado. É importante, fica aqui o nosso apelo, para que os técnicos da ANAC possam agilizar a liberação do aeroporto de Balsas no sul do Maranhão, que é uma região importante e estratégica para o desenvolvimento do nosso país e do nosso estado. É lá que estão os grandes agricultores de soja, é lá que estão grandes produtores que estão fazendo aquele trabalho. E não tem um aeroporto regularizado lá na região por falta da visita dos técnicos da ANAC. Muito obrigado, Presidente.